Bem-vindos à competição mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores têm pela frente uma dura jornada onde serão julgados por três dos chefes que foram rejeitados até na África. Henrique Fua Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Pode entrar o candidato. O que é isso? Gente, vai aparecer. O boneco quer rir. Ai, que fofinho. Boa noite, eu sou o boneco Josias. Tudo bem, Josias? Tudo top. Vem trabalhar no pânico. Por favor, tem uns caras aqui que não merecem. Vem trabalhar no pânico. Obrigado. Volta a trabalhar também mais lá nos quadros. Eu tenho saudade de vocês. Esse é o Marcelo. O Marcelo é garota de programa. Entendi. Ele se prostitui para comer x-burguer. É isso, Josias. Por favor, que entre o próximo participante rápido. Olha o bairro do carrinho para essa questão. Ai, que bonitinho. Aqui, aqui, aqui. Eita. Aí, o coitado. Tudo bem com você? Zaz, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Seu ibope é alto. Você deve estar fazendo falta lá na outra emissora. Zaz, Zaz. Tchau, Vitor. Já chegou o disco voador. Pode entrar o próximo piadista. Essa porta abre e me dá uma diarreia. Porque vem uns putz é louco. Ah, querido. Oi, quem que é? Te conheço. Meu Deus do céu. Apolônio. Tinha que ser o da lua, viu? Ah, você quer me ver lua, né? Não. Você é muito espertinho, viu? Pode entrar o próximo candidato, por favor? Putz, a voz de paraeba. Nossa. Eu acho que é o Bruno da produção. Fim de carreira. É o Zé Parachoque lá. É, o Pedro Parachoque. Olha a Cuequita. É um prazer estar com vocês na companhia do meu pai. Vamos lá, mais um participante. Pode entrar. Foram uns 200 hoje, já. É um casão de novo, ó. Boa noite. Tudo bem? Tecnicamente, é tudo bem, né, mãe? Pode entrar na próxima, o candidato? Nossa senhora. Olha o tamanho da criança. Na paradinha, eu vou fazer saladinha. Ai, gente, que corpo bom que eu tô. Tá cabendo na câmera? Como você se chama? Gordanita. O que vocês vêm preparar pra nós? O que nós vêm preparar, Marcelo? Bom, eu já volto. Marcelo? Ele largou o boneco. Ele largou o boneco. É, Bluetooth, wireless. Ai, modéstia. Ele me abandonou, igual meus pais. Eu vim fazer brigadeiro de colher. Muito gosto só. Cala a boca. E você vai fazer o que pra nós? Eu vim fazer comida porque eu gosto muito de comida e aqui tem bastante comida. E a gente pode comer a comida e depois coloca mistura todas as comidas. Ô, cala a boca, ô. Ninguém tem paciência comigo. O que você veio fazer pra gente? Eu vim fazer um sanduíche de presunto. Beleza, pode começar. Pode começar? Valendo. Vai, começa. O que você vai cozinhar pra nós? Eu vou fazer aqui um prato especial que chama quimbe surdo. Olha só, quimbe surdo. Vamos repartir o pão, transformarei a água em vinho, multiplicarei os alimentos e mostrarei para vocês que a hora começa perdida, dá uma ligada. Ele não sabe. Poder da ressurreição. O que você veio cozinhar pra nós hoje? Fazer uma receita, meu, chama Laricazão, né? Eu ia fazer outra receita, né, que eu fazia pra baby. Era simples, era uma peça de carne, né? Um comprimido tarja preta e uma camisa de força. Era carne louca. Você vai cozinhar o que pra nós, Anitta? Eu hoje, eu vou fazer uma salada e um shake light. Pode começar? Vai aparecer o biscoito. Cuidado, gordo, Anitta. Pode começar. Olha, amiguinho, aí na sua casa, você precisa de muita coisa pra fazer. Como você é pobre e é adotado, então você vai ter que pegar coisa mais simples. Como é que chama isso aqui? Leite condensado. Não, esperma. Pega esperma. Pode. Não pode? Não. Então tá bom, isso aqui é baba. Sabe o que é isso aqui? Terra. Terra com baba e você vai fazer um bigadeiro de colher. De colher. Você não falou que ia fazer sanduíche de presunto? Sim. O que eu estou fazendo? Churros. E o que eu disse que ia fazer? Sanduíche de presunto. O que eu estou fazendo? Churros. E o que eu disse? Ai. Mas calma, mas não se irrite, você é muito bravo. Como é que é o nome desse rapaz aqui, hein? É, foi a graça. Ah, é o sem graça. É o sem graça. Não, sem graça é você. E tem essa cara amarrada sempre. Seu tempo tá correndo, não enrola. Ai, neboiola. Ai, neboiola. Nossa, vovô. Há quanto tempo você faz esse prato, Josias? 70 anos. 70? Eu era escravo na Bolívia. Ai, você vai mexendo. Henri Cristo, pode começar. O que ele tá fazendo? Não sei, cara. Olha. Tá rindo uma pessoa andando. A alga tá grudando no pé suado. Para começar, preciso mostrar meu poder andando sobre as algas. Começa assim com um bolo, você corta uma fatia de mortadela e macarrão instantâneo. Eu ia até colocar o pozinho, meu. Mas como ultimamente eu tenho parado com essas coisas, eu achei melhor não. Eu tenho ingrediente aqui que canta. Qual seria? Lua vai iluminar os pensamentos. É o salgadinho, meu Deus. Nossa, velho. Eu vou picar com isso daqui? Você tá picando com uma colher? É porque eu não encontrei a faca. Não tem uma faca pra essa senhora? Eu não consigo agachar, porque se eu agachar, depois eu não levanto mais. Agora fica um pouquinho distante pra gente equilibrar o peso. Tá certo. Você pode me ajudar a ligar? Lá em casa eu sei, é que eu nunca tentei. Ah, tá bom. Onde aperta o botãozinho? Vai mais pra frente um pouco. Você vai queimar seu silicone. Obrigado, moça. Toca aqui. Deixa que eu toco sozinho. Ele é muito bom. Ele dá uma endemoniada. O que tem cenoura aí, meu irmão? Eu não sei por que essa cenoura. Acho que era pra enfiar no rabo de alguém. Eu não vou falar que é no seu, porque você é muito bravo. Esse cidadão também não morreu? Ele só imita a gente que morre. Entendi. Eu vou te cantar quando eu tô cozinhando. Os moleque lindos. Nossa, agora vai cantar. Eu quero ver como que é, como funciona essa ressurreição. Esse aqui Cicero, Romulo e Lázaro. Segure Lázaro. Meu pai todo milagroso, dá vida novamente a Lázaro. Ela tá se mexendo. Que isso, velho? Por que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha braço. Essa piada é bem pesada. É uma piada de humor negro. Goiabada é bom, meu. Deixa eu experimentá-lo. Nossa, a goiaba tá assustada. É ketchup. Eu quero, eu quero. Eu quero. A baby não fazia isso, meu. O que que é esse? Tem que ter pimenta. Pimenta. Mentira, tudo isso de pimenta. Isso aí é light. Total. Vamos fazendo que o seu tempo tá correndo. Ai, meu Deus. Eu não posso contar mentira. Minha mão da ris, cresce. Eu só conto mentira na casa da sua irmã. Porque ela gosta da coisa grande. O leite condensado com terra. Isso. Sim, vai fazer um brigadeiro de colher. Isso. Não vai mais nenhum ingrediente. Isso. Tá certo. Isso. Quanto... Aí você mexe. Vamos, seu tempo. Vamos, menino. Só uma pitadinha de açúcar mascavo. Eu nem sei se é farinha ou açúcar mascavo. Acho que é sal, velho. Açúcar mascavo é branco. Agora preciso que você meça o pão com a fita. Enquanto isso, vamos abrir o salmão para multiplicar os alimentos. Não vai conseguir entregar o pato. Vamos. Vamos medir, por favor, o pão. Eu não tô acreditando. 57, 57 vezes 3, por favor. O que ele tá fazendo? Estou multiplicando os alimentos com base nos nossos maiores salmos da Bíblia. É um salmo gigante, né? É o salmão. E agora o que é legal? Uma lasanha, né, meu? Aquelas lasanhas prontas de mercado. Nossa senhora. O pessoal fala, alguém come isso daqui? Come. Tem pessoa famosa que adorava esse prato. Quem? O Marcelo D2, meu. Mortadela grande, né? Você não viu nada. É que tá no inverno, meu. E agora a gente vai fazer um shake. Ele é diferente. Como seria? Ele não é doce. Faz um shake com o quê? Sal. Você não dança igual a Anitta? Não danço porque o Ibama não permite. Caça minha licença. Não pode pescoar dançar. Você tá diferente, menina. Comigo. Você era mais gordinha. Tá muito difícil. Você é muito gata. Você nunca ouviu isso. Pagaram 10 reais pra eu falar isso. Agora vem a parte principal. Você desliga o fogo e é brigadeiro de colher, né? Aí você vem e tá com a colher. Olha! Que lindo! Bringadeiro de colher! Por que você quer matar todos nós? Você não sabe o valor que tem um pai e uma mãe? Amamente seu filho, desgraçada! Aí você vai fazer. Dois minutos pra empratar. Cala a boca! Menino, um minuto pra finalizar. Um minuto! Menino! Não decorou o nome do cara. O Chaves tem 82 anos, ela chamou de menino. Que burra, tá zero prazo! Eu vou aí, eu dou uma voadora em você, você vai ver. Tô quase. Silêncio! Dá pra ser mais rápido, por favor? Dois minutos. A gente vai começar a agressão e a violência aqui no Master Trash. Vamos começar a montar o prato. Um minuto! Um minuto! Um minuto para o empratamento, senhorinha. Esse prato eu me aprendi na Itália. Que time você jogou lá? Eu joguei no Ascoli, né, meu? Eu joguei no Torino e devo ter jogado em outro lugar, só que eu não lembro, meu. Tem umas coisas que afetam a memória da gente, meu. Por que isso? Isso daqui tá parecendo, meu. Tá me dando água na boca, viu? Dá um chupa. Nossa, velho. Um minuto, boneco Josias. Eu vou tacar esse prato em você. Eu duvido. Eu gosto disso aqui! Vamos, Josias, vai acabar seu tempo, vamos. Ai, meu Deus! Vamos lá, finalizando, 10 segundos. Cadê o Marcelo? Nove! Oito! Sete! Seis! Vamos colocar um pouquinho isso daqui por cima pra enfeitar? Quatro! Três! Meu pai, meu poder é de transformar esta água. Meus homens chegaram, meu. Eu não tô limpo, meu. Eu não tô fazendo nada, meu. Mãos pra cima. Eu sou ventrílico, não consigo. Me ajuda, Marcelo. Muito bem, vovó. Pode vir aqui à frente com seus quibes. Vários homens bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens bomba, lomba, lomba lá. Experimenta aí, vê que que você acha, vai. Quibes assim, pedacinhos? Tá gelado. Só um pedacinho. Um pouquinho gorduroso. Tá muito gostoso, né? É isso. Sim, tá gostoso. Hum, que sexual, comendo um quibes. A Jó se esforçou. Mas tá horrível. Ah, tá incrível? Eu sabia que você ia gostar, viu? Eu vou embora daqui, vocês não... Tchau, vovó. Vocês não sabem dar deixa do texto nenhum. Vocês me ferraram aqui, viu? Isso daqui é outra coisa. Vocês me ferraram aqui, não souberam... Dá o texto, viu? Tchau, vovó. A senhora é muito agradável. A culpa é nossa. Vá pro inferno. A senhora é muito legal. Você vai pro inferno. Aqui não é inverno. Ah, f***. Cala a boca. Cala a boca. É, é, é. Ah, vai pra f*** que pariu, viu? Principalmente o sem graça aí. Aqui, ó. Bem que você falou com os caras, eu não ia dar o texto, né? Tudo que eu combinei com eles, eles me fizeram aí. Entendeu? Entendeu? Foi difícil, né? Vai tá na Copa do Mundo ano que vem, Cazão? Se eu chegar até lá, eu pulo. Esse cara aqui trabalha comigo, ó. Ó, o Caio. Nossa. Calacazão. Hum, que delícia. Muito bom. P*** que bosta. Já fez gol com a mão? Eu fiz todos os gols com a mão. É, nunca tirei a mão pra fazer gol. Seu, seu, seu. A pipoca do pânico que eu faço é boa pra comer com isso. O que é pipoca do pânico? É, é feito com milho surita. É bom. Vai fazer a oração pro pai, agradecendo o alimento. Sou budista. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Hum, hum. Bem que me falaram que esses programas de TV é tudo mentira. Eles não provaram a comida. Presunto eu não vou comer, porque é um cadáver. Você não gosta de cadáver? É, ou poucos. É o churros de pedra. De canela em pau dentro do negócio. Você não gosta de pau, canela em pau? Gostou, senhor barriga? Eu gosto muito desse negócio do doce com salgado. Eu acho gostoso. Tá bom. Eu sabia, muito obrigado, Jacquin. Tá bom, seu prato garrotei tudo. Tá bom. Opa, Marcelo. Toma cuidado, cara. Vou experimentar. Você já é imensa, vai comer doce? Poder comer, porque faz parte do conveninado. Você tá louca pra comer isso e chorar, porque nenhum homem te quer. É bom, o Jacquin. Eu como tenho diabetes, vou morrer de diabetes daqui a três segundos. Isso tá muito bom. Parabéns, parabéns. Se sua perna cair, me dá ela. Agora é a hora do boneco Josias aguardar lá em cima no mezanino. Não, é a hora de te matar. Brincadeira. Por favor, me ajudem. O Marcelo enfia o pênis dele na minha boca. Eu choro à noite. E vamos agora às considerações finais dos nossos jurados. Pra mim, a melhor atração que teve no Master Trash de todos os tempos, pra mim, é demissão pro Felipe Pontes e contratação pra você. E pro que tá do lado também, é pateta, né? O Marcelo. O Marcelo, é isso. Eu vou dar o meu voto negativo, porque achei que esse boneco foi muito na onda de certas pessoas. Então por que você te chamou de gorda? Eu nunca vi um boneco fazer um pato. Então você está de parabéns, está aprovado. Ai, Marcelo, nós conseguimos. Que alegria. Agora eu não vou ter mais que trabalhar na carrocinha. Que maravilha. Eu vou comer o seu coração Vou matar você Brincadeira Pode pôr, menininho Ela acha que é um boneco de verdade, gente Não Ai Coloca logo, garota Eu tenho medo de verdade Você tem que ter medo da polícia quando vê você Sua estelionatária Tá me devendo 20 reais E até hoje, nével do Pitibiriba Parabéns, Jogia Grande campeão, pode sair Posso sapatear? Pode Sai daqui